Não há esperança, esperança só para mim que tenho uma filha chamada esperança, porque o clima aqui é pavoroso. Se interessa dizer, eu tenho grande admiração e respeito pelo professor Haddad, votei nele sem a menor convicção também, porque os erros do PT foram tão monstruosos, foram tão em série, que o PT se desmoralizou. Então, isso abriu caminho para o Bolsonaro. É uma grande ilusão achar que se o Lula fosse candidato, ele teria ganho do Bolsonaro. Acho que não havia a menor condição. Se o Lula for candidato, estou fora. Agora, se o senhor for candidato, terá o meu voto.